Queima, queima doido Queima, queima doido Queima, queima, queima doido É maconha doido É o crime, é nóis Tá ligado, doido? Qual é, trota? É nóis, ei Vida louca pro crime Hoje eu vou à praia, vou de buzão Levo na mochila, aquele murrão Vou ficar maluco, vou ficar doidão Tem muita maconha e seda, meu irmão No final do dia vou dormir no cadeião Queima, queima, queima doido Queima, queima, queima doido Queima, queima, queima doido Queima, queima Na segunda-feira vou dizer ao meu patrão Que eu levei uma queda, caiu do caminhão Só não vai saber que eu apanhei do capitão Queima, queima, queima doido Queima, queima, queima doido Quem não vai cantar vai morrer amanhã, viu Queima, queima, queima Vamos fumar, fumar essa porra, vamos lá Tá aí, maluco, tá muito doido É o crime doido Todo mundo fumar com isso, ficando nu É o crime, porra É o crime doido É o crime, sou Qual é, trota? É nóis, ei Vê, dá louco